Esse fim de semana eu perguntei qual era a receita que a gente ia fazer e torta holandesa é uma das receitas preferidas aqui de casa e eu já testei várias receitas da internet só que algumas delas ficavam muito mole, o recheio branco ficava muito mole e aí eu ficava numa guerra entre freezer, tirar do freezer pra cortar e aí na hora que eu colocava na mesa derretia, na hora que eu descia pra geladeira também derretia então refiz várias receitas a gente não gosta desse creme branco da torta holandesa muito doce então tá aqui a nossa versão e aí 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 a nossa torta holandesa e aí 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 A CIDADE NO BRASIL